Eu convido você para um momento de silêncio Eu convido você para um momento de atenção Para um momento de presença Onde você simplesmente possa se permitir Inspirar e expirar lenta e profundamente Pelo baixo ventre Se conectando a sua parte sábia Aquela voz interior Que nos guia Aquela voz interior Que desperta a nossa intuição de conexão Com os nossos melhores caminhos Que você possa reconhecer dentro de você Essa inteligência Essa capacidade Inata De fazer melhores escolhas De acionar o seu exército de defesa Seu sistema imune E suas células-tronco Para te curar Do que for preciso Que você possa se reconciliar Com essa inteligência Com essa força E que você possa acessar o seu poder pessoal Então enquanto respira Lenta e profundamente Imagine suas células Se nutrindo Suas bactérias Que contribuem tanto para a sua saúde Você tem 90% de bactérias No seu corpo De células de bactérias Então honre as bactérias Honre as suas células Esses seres inteligentes Eles estão operando o tempo todo Para o seu bem Mesmo quando você adoece As bactérias As bactérias estão avisando a você Para que se cuide melhor Então cuide-se melhor Honre A generosidade Com que a natureza Proporcionou a você A inteligência inata Sua capacidade inata De se autocurar E reverenciar a si próprio De se elogiar De se amar mais Para que você possa acessar Esse viés De uma consciência superior Que te guia Um A luz Que te guia Um Ao seu melhor Que te traz coragem Que inspira o amor Inspira a poesia Inspira a alegria Inspira A busca pela perfeição De se unir com a criação Em torno de um propósito maior Eleja dentro de você Um grande propósito Pense grande Reconheça-se na sua grandeza E permita-se ir além Permita-se reencontrar Com essa natureza Inteligente Com essa natureza sábia Que orienta você Todos os dias Orienta todos os sonhos Todos os dias No sentido de evoluir No sentido de se transformar De ser uma pessoa mais amorosa Expressar sua compaixão Sua bondade Sua alegria Sua paz Mantenha a sua respiração Lenta Profunda Tranquila Aproveite para expressar Gratidão por esse momento E convide a sua parte sábia Para andar Lado a lado Com você Que sempre Que você possa recorrer A ela Você possa se conectar Com esse momento Que nós estamos vivenciando aqui Que será guardada No seu subconsciente E que você possa ativar A energia desse momento Sempre que você Precisar Desfrutar Da sua sabedoria Do seu amor próprio Da sua capacidade De ter compaixão Expressar a sua força E sua grandeza Apenas expire E sinta a força De um novo eu Desaprochado Dentro de você